No G20, na Itália, teve agressão a jornalista, teve ataque na prefeitura por onde ele foi visitar, jogaram o esterco, enfim, por onde ele passa é confusão. E ele lá do Bahrein criou uma confusão, inclusive no Enem, gerando pânico, e ele disse que o Enem ia ser pela primeira vez a cara do governo. Eu tenho avaliação que, de fato, foi a cara do governo, porque ele conseguiu gerar uma confusão e um clima de tensão numa prova que os estudantes se preparam e, ao mesmo tempo, foi a menor participação de estudantes dos últimos anos, menor participação de negros, menor participação das pessoas mais pobres. Então, realmente, acho que ele estava certo nesse ponto. É difícil a gente ter que concordar com ele, mas foi a cara do governo, né? Pois é, é uma pena. E uma pena que o Enem também comece a representar isso, porque o Enem é uma porta aberta para o povo acessar a universidade. E ele, quando começa a dizer que a cara do Enem vai passar a ser a cara do governo dele, só se for aquele trecho do admirável Gado Novo, do Zé Ramalho, que foi um dos trechos da prova, a cara do governo e a cara de quem não está conseguindo conduzir o Brasil e que vai na tocada de uma boiada que não consegue raciocinar soluções, sabe? É só piora, vai naquela, sabe? Aquela alegoria de que os gados vão seguindo um atrás do outro, até cair na pirambeira, até cair na ribanceira. Então, é essa a cara do governo. O Enem é um teste, né? O Enem é para avaliar a qualidade do ensino médio no Brasil e para abrir o acesso, abrir porta para as universidades. E quando a gente imagina um exame nacional para avaliar o ensino médio, para dar acesso à universidade com a cara do governo Bolsonaro, um governo negacionista, um governo que não apoia, não acredita, não defende a ciência, um governo que não tem o que oferecer para a educação. Então, é triste que o Enem, assim como o Bolsa Família, se ele se transformar na cara do governo, vai acabar. Se se transformar na cara do governo, vai acabar, porque o governo não tem esse interesse. Eles já deixaram muito claro, claro, que as universidades não devem ser para todos. Há alguns meses atrás, o ministro da Educação falou isso. Você acompanha ao vivo pelo YouTube ou pelo Twitch. Siga nosso Instagram e saiba na frente quem irá participar da conversa. Arroba politcast underline BR.